O Brasil conquistou a medalha de bronze nos 50 metros livre e a gente vai conversar agora com o responsável por esse feito, César Cielo. Como você, é a terceira vez que você ganha uma medalha olímpica, como acha que o seu exemplo pode servir para atletas brasileiros para 2016? Eu acho que de várias formas diferentes. Espero que a criançada que esteja assistindo, que viu a minha prova, viu a prova do Thiago, tenha visto como eu vi o Gustavo e o Fernando Scherer. Em 1996 eu vi eles ganhando as medalhas para o Brasil e foi aí que eu decidi realmente levar a natação mais a sério. Então eu espero que seja o começo de uma nova geração de nadadores que daqui a alguns anos possam estar conquistando essa medalha para a gente também. E os planos para 2016, Cielo? Começou, né? Agora vai começar para a gente na natação, apesar dessa Olimpíada não ter acabado como já acabou para a gente. Começa a esquentar, a luz começa a ficar mais clara, tem muita competição até lá, mas Rio começou de verdade agora para a gente, é o próximo ciclo olímpico. Tirar um pouquinho de férias agora só para relaxar a cabeça, mas não muito também para não deixar a peteca cair. A gente tem que se manter em forma, a gente quer ficar bem e eu pessoalmente quero fazer de tudo para estar disputando medalha lá no Brasil. E como você vê a estrutura brasileira para o esporte, principalmente para a natação que é o seu esporte? Eu acho que tem melhorado muito, sinceramente tem melhorado muito desde 2006 para cá. E eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais, está entrando mais dinheiro, a gente está ficando mais profissional, a natação está entrando em um escalão aí, vai, sendo comparado com o vôlei, sendo comparado com o futebol, para a gente é muito bom isso. Então espero que o pessoal veja a natação como um meio de trabalho, hoje é o meu trabalho, né, não é, a gente tem muito dinheiro entrando no esporte, a gente pode ser atleta profissional e espero que em 2016 a gente conquiste aí a melhor campanha na natação do Brasil. O Bolsa Atleta tem incentivos fiscais, a patrocinadores do esporte, tem ajudado a profissionalizar os atletas brasileiros? Eu acho que sim, eu acho que mais do que o dinheiro em si, né, eu acho que a consciência tem melhorado muito, o pessoal tem levado mais a sério, rotina de atleta é rotina de atleta, tem que acordar cedo, tem que dormir cedo, tem que comer direitinho, esse é o seu trabalho, né, não tem jeito. Então, eu dou graças a Deus que o meu trabalho é o meu hobby, eu gosto muito de nadar, né, às vezes acordar cedo não é o que eu gosto de fazer não, nem pular na água fria, mas sinceramente eu não me vejo de gravata, eu trabalho no escritório, realmente é o que eu gosto de fazer, espero que o pessoal também, né, essa nova geração entenda isso, faça por amor, esporte é amor, a gente faz isso pelo nosso país, né, pela nossa satisfação própria e se Deus quiser aí, um grande ciclo olímpico vai começar. Parabéns pela medalha olímpica e mais informações sobre as Olimpíadas você acompanha na TVNBR e nas redes sociais. como YouTube, Facebook e Twitter. De Londres, Daniela Almeida.